Música Eu acho que eu fazendo uma coisa essencial na minha vida, eu acho que já vou ter um rumo para ela. Abandono, maus tratos e violência doméstica. Esses são alguns dos motivos pelos quais muitas crianças e adolescentes são retirados da guarda familiar para permanecer em situação de acolhimento institucional, até completarem 18 anos. Com o objetivo de proporcionar um novo futuro para esses jovens, a Universidade dá mais um passo importante nas ações de extensão, com a criação do projeto Adote Ação Politécnico. A iniciativa prevê a profissionalização e a inserção desses cidadãos no mercado de trabalho. O projeto tem apoio do Ministério Público, do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção e do Juizado da Infância e do Adolescente. Esse projeto já está em funcionamento, hoje essa aula inaugural simboliza uma ação, uma iniciativa da professora Michelle Mongulion e conta com o apoio da direção do Colégio Politécnico e da Universidade, de maneira que nós tenhamos nossos espaços universitários, nossos laboratórios e os nossos recursos humanos colocados à disposição dessa ideia, dessa ação que tem uma, como eu poderia dizer, uma abrangência que vai muito além do arco da universidade, dos caminhos que a ciência atinge. Na verdade, a ideia surgiu a partir da experiência dos meus filhos, dois filhos adotivos, e que eu fiquei, ao conhecer o lar, ao buscá-los para serem acolhidos na nossa família, nós verificamos, começamos a conhecer a história de outras crianças também, principalmente outros adolescentes que já estavam lá há mais tempo e que nós sabemos que é mais difícil ainda, para eles serem acolhidos por famílias, serem adotados realmente. E começamos a conversar no Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria, o GAIA, que eu faço parte, é um grupo bem grande em Santa Maria. Primeiramente, o GAIA é o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria. Ele é um grupo formado por voluntários, pretendentes à adoção e famílias adotivas que promovem e incentivam a adoção legal, segura e para sempre. A expectativa do GAIA com relação ao projeto Adoção Politécnica é a melhor possível, é a realização do sonho, é a construção de uma identidade e de uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho desses jovens que ficam acolhidos em instituições de acolhimento na cidade de Santa Maria, à espera da justiça que resolva a sua situação. Carlos, você tem 17 anos, como é que foi receber a notícia sobre esse projeto lá no Lar de Miriam? Eles foram lá, falaram com as mulheres de lá, dizendo que tinham curso aqui no UFSM. E eu me interessei pelo curso. Paula, você está com 16 anos, agora no projeto aqui do Politécnico. O que você pretende estudar? Eu pretendo estudar administração e também estudar o essencial, porque estudar é sempre bom para aprender e também para tirar algumas dúvidas. Olha, foi ótimo porque eu estava em casa, almoçando com meus pais e de repente a Denise me chamou na rede social e falou que tinha um curso aqui no colégio, daí me falou sobre o que era e logo de cara eu gostei. E o que eu pretendo fazer é administração, porque a faculdade que eu vou escolher daqui para frente tem bastante coisas que eu vou pegar desse curso e vou botar dentro dela, como administrar meu trabalho, como administrar meu escritório e essas coisas, sabe? Até então eu não conseguia trabalho porque eu não terminei os estudos, porque onde eu moro não tem colégio. Ali eu não conseguia trabalhar porque eu não estudava e não estudava porque eu não tinha trabalho para me locomover até a escola. Então um dia desses eu fui lá e falei assim, vai, eu queria trabalhar tal, 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 mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Daí então elas me falaram desse projeto. Daí eu, pelo lado assim de estudar, de fazer curso, até porque eu sempre gostei, eu disse, tá, eu vou participar. E daí elas falaram que não era, no começo não era, era só para os abrigados, para os acolhidos. E só que, não é só eu, mas são muitas pessoas que não têm condições de ter uma condição assim de ir para o colégio, de ter a passagem ali, todo dia certinho. Então eles pediram para abrir os desabrigados, os desacolhidos, que já tinham sido desacolhidos, para, que não estavam no mercado de trabalho, que é uma grande oportunidade, né? Quanto mais a gente estiver abraçados e envolvido em redes, como eu citei ali as secóias. As secóias são árvores grandes, gigantescas, que chegam a alcançar 115 metros de altura, mas têm raízes pouco profundas. Mas sua proteção e a sua sustentação se dá em lateralidade. É isso que a gente, envolvendo várias instituições, como o GAIA, GIGI, Ministério Público, CACISME e, principalmente, o papel da Universidade Federal de Santa Maria, que acolheu a ideia da atitude adotiva, nós pretendemos nos apoiarmos, nos ligarmos a esses jovens e suportar tudo o que eles vão enfrentar. Eles já suportam. Eles são confundidos, crianças em instituição de acolhimento, porque a família foi negligente, ele é confundido com crianças oriundas do crime que estão internadas, estão institucionalizadas na fase ou na casa. Não são crianças que cometeram crime. São crianças e adolescentes que o crime foi cometido contra elas. A necessidade básica de amor no seio familiar foi lhe tirada, foi negada a eles. Na verdade, assim, eu não acreditei que eu ia mobilizar, ia ter tanta mobilização. Foi muito emocionante por isso, porque formou uma rede tão grande, que já tem alunos, os alunos que estão aqui já mobilizaram alunos de outros centros, os de outros centros já mobilizaram alunos até de outras universidades, então é a sociedade geral ainda envolvida. E qual que é a importância do projeto já na tua vida hoje? É muito importante, porque eu estou adquirindo vários conhecimentos e estou captando o essencial para a minha vida, então está ótimo. Quando eu comecei, eu dizia que não ia dar em nada. E depois, agora, não faz muito, não faz um mês que a gente está nessa função. E que a gente está vendo a grandiosidade que é, eu acho que a importância dele para nós vai ser tudo, porque além da gente ser a primeira turma e eles poderem corrigir os erros e acertos depois da gente, eu acho que talvez na próxima turma nós podemos estar aqui, sabe? Nós podemos estar ajudando, porque se para nós vai ser bom, por que para os outros não? Então, acho que só basta você querer, sim, esse projeto agora. Para mim, é tudo, sim. Eu acho que 24 horas em casa eu vivo falando no projeto. Então, porque eu penso assim, existe pessoa boa, sabe? Existe pessoa que quer ajudar os outros, embora não é todas, mas existem. Então, eu acredito muito no sonho das pessoas. E meu sonho, um dia, eu vou ser médica, eu quero ser médica, eu vou ser médica. Então, acho assim, se eu pude, se eu estou aqui, se eu estou focada em fazer, muitas pessoas vão querer. Eu acho que se der certo com a gente, quem não vai querer? Agora o meu projeto é tudo agora.